Ha 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 Tem gente que é feita de pedaço Tem gente que é feita de vidro Tem gente que larga o asco pra bater de frente com seus inimigos Tem gente que tem que aprender a cuidar do seu próprio umbigo Esquecendo da vida do próximo porque todo mundo tem seu compromisso Por isso que eu vivo minha vida e dos outros nada é o cobiço Só sigo na minha trajetória correndo atrás dos meus objetivos E é cantar, quer ser feliz Fazer a minha história foi tudo que eu sempre quis Vou planejar, ir pro Havaí E os bico fica louco e tudo perguntando assim Tu vai pro país sem din din, como ele tem R1 sem din din Como ele tem X1 sem din din, como isso fala pra mim Tu vai pro país sem din din, como ele tem R1 sem din din Como ele tem X1 sem din din, como isso fala pra mim Tu vai pro país sem din-din, como ele tem R1 sem din-din Como ele tem X1 sem din-din, como isso fala pra mim Tem gente que é feito pedaço, tem gente que é feito de vidro Tem gente que larga o asco pra bater de frente com seus inimigos Tem gente que tem que aprender a cuidar do seu próprio umbigo Esquecendo da vida do próximo, que todo mundo tem seu compromisso Por isso que eu vivo minha vida, e dos outros nada é o cobiço Só sigo na minha trajetória, correndo atrás dos meus objetivos E é cantar, quer ser feliz, fazer a minha história Foi tudo que eu sempre quis, vou planejar E ir pro Havaí, e os bicos ficam loucos E tudo perguntando assim Tu vai pro país sem din-din, como ele tem R1 sem din-din Como ele tem X1 sem din-din, como isso fala pra mim Tu vai pro país sem din-din, como ele tem X1 sem din-din, como isso fala pra mim Tu vai pro país sem din-din, como ele tem R1 sem din-din Como ele tem X1 sem din-din, como isso fala pra mim O que é isso?